A catequese é a iniciação à fé, então toda criança e adolescente tem direito a conhecer a sua fé, a receber os ensinamentos. É claro que a primeira catequese tem que ser a catequese familiar, só que hoje nós observamos uma certa desconexão nas famílias, talvez por muitas atividades, muitas coisas serem feitas e a catequese familiar está ficando um pouco de lado. Mas na igreja nós sempre temos, ano após ano, o início de novas turmas de catequese para que as crianças, os adolescentes, os jovens, até mesmo os adultos que não tiveram esta oportunidade quando eram mais novos, poderem conhecer os primeiros ensinamentos acerca da nossa fé, da fé cristã. Bom padre, qual que é a idade para as crianças começar essa iniciação cristã? Isso, então essa iniciação, ela começa ali na catequese, na paróquia, nas comunidades da igreja, a partir dos 10 anos de idade. Então a partir dos 10 anos de idade, a criança já começa a fazer o primeiro ano para a primeira Eucaristia, são dois anos. E aqueles que já tem ali a partir dos 13, 14 anos, podem fazer o primeiro ano da turma de Crisma, que também são dois anos para que possam receber o sacramento da Crisma. É importante a gente destacar que os adultos, muitas pessoas tendem a ser padrinhos de criança, e uma das nomenclaturas exigidas é justamente ter aí toda esta formação, esta caminhada cristã pela comunidade. Por isso que um momento como esse é importante. Isso, às vezes as pessoas não entendem o que é ser padrinho, né? Então, ser padrinho significa acompanhar aquela pessoa, aquela criança, aquele bebê, aquele recém-nascido, na sua caminhada de crescimento de fé. Então, se a pessoa não tem o mínimo do conhecimento da sua fé, não tem como ela ser padrinho. Uma das exigências para quem quer ser padrinho é ser crismado. Então, você não vai conseguir ser padrinho de alguém dentro da igreja católica, se você não tiver o sacramento do Crisma. Então, às vezes você está lá com seus 20 anos, 29, 30, e ainda não crismou, venha fazer sua inscrição também para a catequese de adultos. Sem contar também que é a porta de entrada para os outros sacramentos dentro da igreja. Isso. Então, assim, a porta de entrada para todos os sacramentos é o batismo. E precisa fazer esses três passos da iniciação à vida cristã, os primeiros sacramentos, que é a primeira Eucaristia e o Crisma. E depois, para poder casar também, é recomendável que seja crismado, para viver bem dentro da igreja também. É bom ter esses sacramentos. As inscrições já estão abertas e elas vão até o dia 31 de outubro. Então, você tem até o dia 31 de outubro para fazer a sua inscrição. Por quê? Porque a igreja tem um ano próprio, um calendário próprio. Então, não é como o nosso calendário civil, que termina dia 31 de dezembro. O calendário da igreja, ele termina na solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, que este ano vai ser no último domingo de novembro. Então, a partir deste último domingo de novembro, nós iniciamos o tempo do advento. Então, é um ano novo cristão, um ano novo para a nossa fé. Então, por isso que as inscrições são agora, e não em janeiro ou em dezembro. Então, você tem até o dia 31 de outubro para procurar aqui a Secretaria Paroquial e fazer a inscrição para a sua catequese ou a catequese dos seus filhos.